Bom, vamos lá então para o nosso jogo dos cenários, tá? Clubes, eles aqui de diversos tamanhos, diversos níveis de disputa, diversas ambições colocadas para que vocês analisem se o Cristiano Ronaldo cabe ou não cabe nesse clube, tá? Boa. Vamos lá então, abrindo com o primeiro clube aqui do nosso cenário, envolvendo o Cristiano Ronaldo. É um cenário que, aliás, é muito bonito. E só reforçando para a galera aqui deixar o like, tá? Deixa o like. No caso, é a melhor. É, eu só estou pegando aqui exatamente a ordem que a gente tem. Primeiro é o Chelsea, tá? Então, assim, Cristiano Ronaldo hoje, cabe no Chelsea, Bruno Formiga? Cara, a gente está projetando cenários de titularidade ou de uso? Eu acho que de uso, cabe. Não como titular. Vai aceitar? Acho que vai repetir a mesma situação no Manchester. O Chelsea está passando por um processo de reformulação, de voltar a um ataque mais dinâmico. É que dessa linha que você colocou, desculpa te interromper, mas... Não, tem um lugar que eu acho que ele caberia como titular, como bandeira, como uma porra toda. Porque nessa linha do se ele cabe, pô, para ficar entrando e saindo, ele cabe no United. Ele cabe em... A gente tem que pensar num cara que chegaria... No pacotão. Não, e um cara que chegaria e que nos bons tempos do time que eu torcia quando eu era criança, continuo torcendo, mas quando eu era criança tocava a Sirene. Agora acho que nunca mais tocou. Quando era uma contratação, a Sirene no Parque São Jorge, ela tocava quando? Quando chegava alguém de impacto. Então... Tem uma época que... Para todo mundo. Para todo mundo, né? É, mas aí chegou uma época que era... Aí foi logo depois e acabou, né? É. Aí a Sirene... Não, mas é nesse sentido, assim, se cabe... Banalizar a Sirene. Eu acho que a gente tem que olhar até como uma via de mão dupla, assim. Cabe para ele, Cristiano, nessa troca aqui, pô. Eu acho que cabe. Sabendo que... E se cabe para o Chelsea, né? Eu acho que vai ter que combinar. O Cristiano seria titular absoluto? Não. O Chelsea? Isso não está servindo para o United. Então, será que... Então, assim, talvez caiba para o Chelsea ou não caiba para o Cristiano? Eu acho que cabe para os dois. Inclusive, ele podia, se ele quisesse... Vamos tentar analisar essa combinação. Nesse cenário pessoal que a gente está falando, vingativo, ele ficaria na Inglaterra até para eventualmente dar respostas e dizer. Está vendo? Cabia. Está bom. Acho que caberia. Não faria. Eu sou o Chelsea. Mas acho que caberia. Mas não faria. O Chelsea não só mudou de treinador e mudou de treinador porque mudou o dono. Em 19 anos. Então, assim, é um momento muito estável, evidentemente, no Chelsea. E, portanto, ela acabou mudando o treinador. E o outro treinador que foi, inclusive, campeão da Europa, Edomundo, ele era um treinador que, uma das virtudes dele, eu acho, ele mudava o time, mudava nomes, mudava até taticamente. Então, assim, não tinha... Era difícil realmente destacar o time titular. Cavou para assumir a terra, né? Exato. Então, era o time titular, enfim, ok. Então, claro, é outro presidente ou treinador. Mas, assim, o próprio elenco do Chelsea cabe você rodar. Qual o nível de rodagem? Então, já seria complicado por isso. Bola, o Cristiano cabe em quase todos os times do mundo. Inclusive, não no vizinho hoje de Manchester, que é onde você não vai tirar o Haaland para botar o Cristiano. E nem vai botar o Cristiano de volta à ponta esquerda, por exemplo. Então, não caberia. Aqui cabe, mas, assim, cabe sem muita convicção dos dois lados. Até se eu sou o Cristiano. Quando começou a temporada, a gente fez esse exercício com outro nome. Não sei se foi uma prateleira, não sei se foi um... Um daqueles que a gente... E para mim, naquele momento, o Chelsea me parecia um destino muito interessante. Tá. Estava mudando o dono, precisava de um nome ali para dar uma... Tinha perdido o Lukaku, né? Tinha perdido o Lukaku, um cara para ser goleador, né? Era um Chelsea que vinha de uma temporada que foi decepcionante, porque ele era o atual campeão da Champions e, né? Chegou meio... Então, assim, naquele momento, sim. Hoje, meu amigo, não. Hoje, não. Hoje não está fácil ser primeiro-ministro no Reino Unido. É verdade, não ficou... Então, assim, já é o quinto, o seguido que não completa o contrato, que não encerra o contrato. Então, assim, essa durou 40 dias. O Ricardinho Martins entrou no pano mesmo. Até mesmo, assim, os últimos dois ficaram basicamente, assim, coisa de 4, 5 dias de diferença do cara. É, então o primeiro-ministro vai ser lisca doido. É. Que é bom para pagar isso. Que é bom para pagar isso. Pô, ele resolve num instante o... Crazy Lisca. É, o Dorival, né? Então, assim, ó... Crazy Lisca. Não. Sendo bem realista, o cara para chegar para tocar a sirene lá em Stamford Bridge... Não é em Stamford Bridge, é lá no campo de treinamento que é... Eu fui lá com o Zico bater falta com o Willian. Cobham. Cobham. Eu fui bater, né? Cobham. Não. Eu fui lá ensiná-los a bater falta. Mas tu bateu? Lógico. E aí? Caixa. Tinha uma caixa na arquibancada, agora foi lá. Meu amigo, meu amigo, no campo oficial, eu sou daqueles caras que eu não sei se o escanteio vai chegar na área. É, é muito grande, cara. Mas tu é lateral, esquerda e direita. Eu sou ambidestro. É. Eu sou ruim com as duas. É o de canhoto. É o de canhoto. Ele joga aberto e depois alambrado. Vamos lá, vamos para o próximo clube. Jogo de cenários. Esse é duro. Esse é duro. Atlético de manhã. Você acha que não, Formiga? Eu acho que do jeito que é a intensidade que joga. O Simone está botando o time agora sem nem referência, cara. O de último jogo jogou... Ela está sem nem referência nem do Simone. Está voltando agora sem referência. Griezmann. Correio e Griezmann, senhor. Aqui na Liga de Campos, aquele que a gente fez foi Correio e Griezmann. João Félix é... Aliás, falando em português, não contentes com o banco de reservas, o João Félix é Deixa eu falar um negócio assim. Vocês vão avaliar aí, tá? Cara, aí não vai aguentar nem os treinos. Vocês vão avaliar aí. Eu sou o Cerezo lá, que é o dono, antes do Simeone. O Simeone pode me impedir. Falar que o Simeone não vai jogar. Esse cara aqui não vai jogar. Então a torcida aqui é a torcida. Ele aqui no Atlético de Madrid não joga. Olha, mostrou o saco. Pula, porque se tem a torcida do Atlético de Madrid, também não vai querer, do modo geral, do momento que está. Só eu tenho, você... Não dá. Desgaste muito grande para todo mundo. Não. Não, né? Pula aqui. Mas é isso, né? Às vezes você... Pô, vou trazer o cara que foi ídolo lá. Pô, pensando bem. Você quer barulho? Não. Não, né? Então tá bom, não dá. Mas é isso. Pensando mal, claro que não. Não dá. Não dá, praticamente, talvez... Não quero saber. Pode ir. Próximo. Ah, vai. Cara, eu estou olhando para aquele... Uma coisa é se você comprou um Haaland com vinte e poucos anos e tal. Não. O Cristiano Ronaldo, aos quatro anos, aceitava. Se eu fosse condicionado. Se tivesse aquela canetinha do Homem de Preto, que tu chega para a torcida, olha todo mundo aqui nesse pontinho. Chega no meio do ano da Metropolitana. Galera, todo mundo olha para cá. Aí o cara esquece. Tudo, beleza. Mas, cara, não dá para não carregar a parada. Eu queria aquela canetinha ali. Aquela era boa. Vamos embora para o outro time. Mas dá mais de jeito que usa o tempo inteiro, né? Esse aqui... É, não. Esse aqui é interessante porque a gente tem que levar em consideração que hoje, ou em breve... vai aparecer no João Kleber o programador. No momento que tiver aí a janela, é bem provável que tenha a volta já do Zlatan Ibrahimovic, né? Ou que ele já esteja próximo de voltar, que é o Milan. É que vai entrar, imagino, o Scuda em algum momento. Eu imagino, em algum momento. Mas eu já coloco aqui que é o Milan... De placa, segunda-feira vai entrar. Já coloco aqui que é o Milan o próximo time a ser analisado. Caberia no Milan, Mauro Betting? Então, tem essa questão do Ibra. Ainda assim, divertido os dois juntos. Divertido, assim, a gente analisando. No momento eu fui focalizando. Pô, ia ser uma briga de ego, cara. Nossa senhora. E com as idades, né? Enfim. A sabedoria, nesse caso... E o Zlatan não joga com o Cristiano. Porque ele sempre faz esse negócio de falar em terceira pessoa e incomoda muito. Acho bem legal. O Ibra é um gênio. O Ibra tá ali. Já complica. Inclusive Tati, que tecnicamente é um aceto agora. Cris quer jogar com o Zlatan. É, ela é só uma chata. Cheira aos terceiros... Quarta pessoa, inclusive. Não é nem na terceira pessoa. Zlatan te recebe de braços abertos, fala a Ibra na coletiva. Aliás, como diz um amigo meu, ele não fala na terceira pessoa. Eu falo na única pessoa que sou eu. Então, assim... É o título que faltava para o Cristiano. Não cabe jogar comigo. Não cabe, mas assim... Aí também estamos falando dos encenados. Se o Ibra não estivesse lá, caberia. Até porque o Milan tem um histórico. Não vou dizer que dê muito certo. Mas, assim, inclusive os nossos outros Ronaldos. O próprio Ronaldo Fenômeno, o Ronaldo Gaúcho, né? Ah, não foram decepcionantes? Não, não se esperava tanto. Eu acho que até entregaram, em um certo momento, alguma coisa. O Fenômeno e o Gaúcho. Mas eu acho que não. Eu também... Pelo Ibra. Eu também acho embaçado. Eu acho, não só pelo como joga o time, por ter o Ibra. E acho que seria voltar para um cenário de incertezas, de reconstrução de um gigante. Isso cairia um pouco em cima do Cristiano, a pressão. E de pouca competitividade europeia, digamos assim. E isso pode parecer contraditório num cenário que eu vou dizer que caberia. Que eu acho que vai aparecer aí. Mas que tem contexto. Não tem competitividade europeia, mas tem contexto. Sabe o que acontece aqui, André? Eu acho que tem um outro elemento, tá? Ele experimentou o futebol italiano. Ele? Experimentou o futebol italiano. Mas a minha mãe falando 4 e meia, 4 e meia. Ele experimentou o futebol italiano. Experimentou. E deu bom para ele. E deu bom para ele. Porque ele foi artilheiro, foi campeão. Ele teve números individualmente falando muito bons. Então, acho que assim, ele olhou para o cenário ali e falou, ó. Eu só acho que ele foi contratado para, não para atingir números individuais. Ele foi contratado para pegar um time que tinha sido duas vezes vice-campeão recentemente. Em termos de champions, piorou, né? O retrospeito. Piorou. Ô, Luizinho, eu vou ser bem sincero. Se eu fosse o presidente da TAP, agora eu já estava batizando uma das minhas aeronaves de Cristiano Ronaldo para recebê-lo. Porque vai acabar sendo isso. Vai estar aqui. É só uma coisa. Você sabe dessa história, né? O quê? Não, você conhece o meu irmão. Sim. Ele não foi presidente da TAP, mas ele foi de marketing. O meu irmão foi consultor da TAP e um projeto que ele apresentou para a TAP antes de sair antes da crise, era um avião que era inteiramente envelopado com vinho do Porto e um avião do Cristiano Ronaldo. Ele fez uma arte maravilhosa. Eles acertaram na TAP, foram conversar com o Cristiano, aí não houve um acerto, não sei se eu podia falar, mas eu já estou falando. Uma questão financeira acabou no Rolando e depois todo o projeto acabou sendo envelopado. Haveria um avião da TAP que era o Cristiano Ronaldo. Se eu sou o presidente da TAP, eu já ligo para a Panda Betting, falo, Panda, vem aqui para a gente comer um bacalhau e acertar... Até que ele era o Porto, o nome dele era o Porto, Cristiano, né? É, lá na Ilha da Madeira. Então eu já estaria, porque eu acho que nós vamos chegar nisso. Vamos chegar. Não. Tá bom, não para o Milan também. Então está ficando embaçado para o Cristiano aqui. Ou, ou, nos bons tempos, eu pegaria o meu avião da Varig, meu DC-10 da Varig, hein? Eita que eu sou velho. DC-10 da Varig para recebê-lo aqui. Calma. Para recebê-lo aqui. Você não pode. Para recebê-lo aqui. Calma. Sem querer dar muita largada. Aí você pula, né? Você não cabe, o Cristiano Ronaldo não cabe. Eu acho que não tem nada a ver com o que é o Borussia hoje. Nada, assim, mas nada. E o que historicamente é de apostas e mais jovens também. O CEO do Borussia Dortmund falou assim, a nossa filosofia aqui é, jogador jovem, físico com potencial de verdade, né? Mas se ele fosse o Cristiano de seis meses atrás ou de um ano atrás, você poder, pô, ele vai ser um bom exemplo, ele vai ser um... Hoje acho que o momento não está... Vamos falar, eu acho que ainda, sendo um Borussia da vida, eu acho que mesmo que o projeto seja filosofia, seja jovem, fisicamente veloz... Daria para abrir essa exceção. Eu abriria uma exceção para um Cristiano Ronaldo, sabe? Porque eu acho que assim... Para um Cristiano Ronaldo de seis meses atrás, sim. Hoje eu acho que já ganhei um pouquinho. Eu apostaria nele. Eu apostaria nele. Eu acho que hoje esse negócio... E se eu fosse o Cristiano, eu ia achar do caramba do Borussia. Cara, o que eu vou falar para os meus jovens, que lá estão, que eu estou trazendo um cara que se recusou a entrar em campo, que hoje a imagem dele está essa. A palestra é o seguinte, tu chega... Eu acho que a muralha ia aguentar dois dias comigo. Cristiano, tu vem... A muralha ia caindo. Você vem... Vai vestir a sandália da humildade... E tem um papo, obviamente, anterior, não é assim, contra a... Mas não pode ser no Manchester, não é esse papo? Não, no Manchester não. Eu não sou... Mas é, vem... Como é que vai ser? Vai fazer acontecer? Ele chega lá, rapaziada, eu estou chegando, vou ser mais um, né? No sentido assim, eu estou aqui para ajudar. Nesse mundo é hipotético, né? Nesse momento não está dando para acreditar muito nisso. Eu sou mais um, eu sou sete. Então, para vocês três é não. Para mim é sim. Só tem um cenário aí do... Vamos embora para o próximo. Vamos embora para o próximo. Dois, talvez. Aí cabe muito. Brilhou os olhos de todo mundo aqui, é isso? Aí cabe muito. Cabe muito para todo mundo. É um... Porque eu falei, não tem competitividade europeia, né? Para a Champions. Mas eu acho que, olhando para primeiras fases... Pode ficar fora do mata-mata. Tudo bem. Mas o goleiro lá prejudicou muito, né, cara? É, mas aí já chegou a ser... Porque tinha começado com dois jogos, duas vitórias. A duas primeiras rodadas ele estava no bolo dos encantadores ali. Era Sport, Napoli, Bruges... Mas vamos lá. Via campeonato português, ele poderia estar sequencialmente em Champions. Coisa que o Milan não garante hoje que o Chelsea é risco e que o Borussia... O Borussia talvez garante. Mas o Sporting eu acho que pode dar isso para ele. O time está bem. Já é agora. Tem um treinador bom de médio e longo prazo. O lugar onde ele começou seria um baita história para contar. O nível de competitividade em Portugal que garantiria a ele minutagem em gols... Que ele não é banco. Ah, zero. Champions, ano sim, ano também. E se cai para a Europa League, o time hoje, 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 o Sport caindo para a Europa League, tem brecha. Tem brecha. Tem brecha para ir para as quartas, para a semi. Não acho que para ser campeão. Até porque o Arsenal está lá, o Barcelona pode cair lá. Se o Frankfurt foi campeão, o Sport pode ser. Ah, mas ali é um... Pode sim. O alinhamento das estrelas. Pode sim. Eu acho que aí é perfeito para ficar em terceiro no grupo. Cabe muito para o Formiga, o André Henrique. Cabe para caramba. Cabe. Muito. Muito. Eu acho que é o... É o melhor cenário? Eu acho que para ele, hoje... A mãe dele queria, né? Não sei. Ela vai ser com ela a última gente. Apesar de ser íntimo da família. Exato. Ela também se segue. Olha lá. É, assim... Não sei se é o único, tá? Eu ainda acho que o Cristiano... Você não apura mais, viu? Eu ainda acho que o casamento perfeito do Cristiano seria Major League Soccer. Ixi, aí... Mas dá para dar... Eu acho. Pô, mas tu está queimando muito a carreira esse daqui. Não, mas eu acho o seguinte. Não chega lá mesmo. Fim de carreira, pô. Sim. Sim. Então, 34, 35. É, mas é o fim de carreira. Não, não, não. Mas tu entendeu o fim de carreira. É o fim de carreira, assim, tipo... Mas eu estou falando que ele, com o Major League Soccer, porque ele é um exemplo de... De que hoje? Ele era, né? Pelo menos. É um cara que sim. Eu sempre vi o final do Cristiano Ronaldo. Como a Major League Soccer. Então, a gente pode aqui... Pô, o cenário é maravilhoso. Eu acho que hoje ele ainda tem para contribuir. E seria maravilhoso. E eu estou nessa de envelopar o avião da TAP. Mauro Betting. Cabe muito no esporte. Tá bom. Cabe muito também para o Mauro Betting. Vamos para os próximos dois cenários. A gente tem mais dois cenários aqui. E chamaria o Filipão para ser técnico. Temos mais dois cenários aqui. Tem uma relação maravilhosa. Mauro Betting, MLS. Então, se você me perguntar daqui a dois anos, é a MLS. Eu ainda acho que não. Mas, claro, hipoteticamente. Eu acho que o melhor para o final da carreira dele talvez seja realmente a MLS. Dá uma limpada na imagem aí. Então, para você ser dono de clube. Agora, neste momento, não. Eu acho que se construir um cenário injusto, talvez, o único que não fez isso foi o Diovinco, que nem essas figuras, né? De vai para a MLS, entender o que já foi. O Ibra é um raro que voltou até para ganhar, né? Mas a maioria vai para lá, para tipo aqui. E o presidente lá, o dono da MLS, falou mesmo, aqui não é resort, não. Eu acho que a MLS tem essa visão pejorativa. O mundo tem um pouco essa visão. Que talvez eles tenham culpa de terem construído isso aí. Ninguém pensou do nada. E eu acho que não caberia. Eu acho que é ruim para a MLS e ruim para ele. Nossa, acho que hoje você acha ruim para a MLS? Eu acho. Hoje para a MLS não acho que é ruim, não. O cara vira fuga. Acho que é bom, inclusive, ele ser acionista de algum clube e tal. Vixe, aí é que é doideira mesmo. Eu acho. Ele limpa a imagem dele. Lembrando que ele teve um negócio lá em Las Vegas, né? Dentro do que o CEO falou. Sim, também, também. Vocês não acham que ele ir para lá exatamente, reforçar esse mais dois resort? Não, mas é porque eu acho que ainda não está no resort. É o Cristiano Ronaldo, cara. Ele está puto, não está jogando porque ele quer. Mas, gente, espera aí. Não tem cenário. Ninguém me quer. Vou para a MLS. Cara, é muito resort, porra. André. O discurso vai ser outro. Os americanos, eles vão fazer um outro discurso. Não, mas aí é hipotético, né? É hipotético. A realidade de hoje... Hoje, Cris! Cris, não deixe de me seguir. Cris, Sporting, dois anos. Tá, então hoje ainda não cabe, é isso? Hoje ainda não, mas é o seu caminho. E aí nós vamos para o último cenário aqui. Eu acho que o caminho é parar no... Ainda tem o último cenário? No último cenário é... Na seleção brasileira? Não, 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 não. Vamos assumir a seleção brasileira no lugar do Tite? Não, no último cenário é futebol brasileiro. Cabe legal. Cabe, cara. Cara, eu não tinha pensado nisso. Não sei, peraí, peraí. Eu acho que vocês estão, assim... Cabe para nós, obviamente cabe. Para ele... Também é... Para ele, vir futebol brasileiro não seria até... É, não sei. Eu acho que é um cenário pior do que melece. Porque é isso, cara. Para ele, Cristiano... O país que mais segue o Cristiano Ronaldo, onde ele é mais consumido, é no Brasil. Tá bom. Aí, assim, a parada... E se ele, na entrevista para o Fred, lá na ação... Não sei se isso é verdadeiro, não. Ele que disse. É, mas eu não sei se isso... Vai no Japão para você ver como é que é. Cara, mas o maior número de seguidores dele é no... Não, mas a Ásia não é o país. Não, mas se você for num bairro da China e fizer um grupo Cristiano Ronaldo em chinês... Cara, ele podia vir para cá com um técnico português, num cenário que consome ele para caramba, para fazer um jogo diplomático... Eu acho que ele caberia muito no Palmeiras do Abel, por exemplo. Então, para ele, seria bom jogar no futebol brasileiro. Eu acho que ia ser massa. Ó, o Corinthians vai ter que devolver o Yuri Alberto. Mas ele ia ser reserva do Hendrick. No Bahia, ele ia disputar posição com o Jacaré. E o Bahia agora é o Bahia City. Bahia City. Ia disputar posição com o Jacaré. Eu não enxergo o cenário que para ele fosse melhor vir para o Brasil do que para a MLS. Na MLS... Eu enxergo. Supondo o quê? Competitivo, cara. Não, entendendo o quê? Ele ia ganhar mais aqui do que na MLS, provavelmente. Entendendo o quê? É ele lá e estoura o teto. Entendendo o quê? Mas vai ter que rasgar a regra. Não, tem lá. Mas alguma empresa paga. O designated player tem limite dentro do designated player. Mas é o seguinte, você dá uma... Mas aí você vai pagar ele dando uma parte lá das ações. Das ações. É, calma. Calma, formiga. Deixa que o negócio a gente desenrola. Ele não estou, não. O cara teve até restaurante em Gramado, pô. Não tem mais, né? Não, acabou. Acho que acabou. A irmã já fechou. Mas ele tem lá a Camboriú e tal. É, mas eu acho assim... A relação dele com o Brasil é boa. Se o mercado dele com o Brasil hoje está consolidado, então, nessa ponto de vista que você falou... Sim. É melhor você explorar e abrir um mercado no americano. Mas ele vai ter tempo para explorar a MLS, inclusive sem jogar. Qual foi o mercado que o Ibra explorou lá, cara? Mas o Cristiano é 10 milhões de vezes maior que o Ibra. Sim, eu estou dizendo assim. Muitos que foram lá, não, agora esse aí vai para Hollywood, vai fazer uma propaganda e não aconteceu nada disso. O Becker não, não. Não, fora o Becker, é um caso que o Becker é o Becker. O Cristiano pode ser também, mas vários outros foram lá nesse salto e não aconteceu. Uma passagem dele pelo futebol brasileiro seria bem interessante. Pô, muito massa. Para ele, para ele. Eu acho que para todo mundo. Para todo mundo, né? Para ele, você acha que sim? Eu acho. O tipo que ele acertar, se fosse o Flamengo, que é o viável, realmente, digamos, o mais viável. Mas é que no campo, talvez, né? Seria mais assim... Gabigol e Pedro. O Flamengo já é o Flamengo já. 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 Teria. Ah, assim, eu adoraria. De verdade, eu adoraria. Mas eu, se eu fosse o Cristiano, eu não faria esse movimento. O tanto de possibilidade. Eu só faria esse movimento, se fosse para jogar no futebol catedrático, numa escola, pô, que tivesse, assim, um... O que é que é repetitivamente um funcionamento de futebol que está chamando a atenção? O que é que repetitivamente a MLS te dá, cara? De janeiro. Não, vem cá. Jogo dos cenários e falando também em Ronaldo. Ô, Cristiano, o teu esquema aí vai ser... Você vai ser o dono. Você vai ser uma safra no Clube do Brasil. Mas ele vai ser dono e vai jogar? Cara, então, daqui a pouco... Não, mas daqui a pouco... Mas o André levantou essa hipótese aí dele ser CEO, não sei, não sei, do time lá, pô. Não, uma coisa é você ter participação, você ir ganhando como forma de recompensa financeira, De uma compensação, talvez, para você não poder ganhar tanto esse salário. Fala assim, ó, você vai ter a distribuição... Mas você tem uma ideia agora boa, né? Ele podia fazer agora, ele comprar uma parte do Atlético Mineiro e fazer Cristiano, Ronaldo, lá em Minas, né? Cara, vai parecer com esses negócios. Vamos ver que é o clássico do tutu mineiro, vai ser entre Cristiano e Ronaldo. E só para... O tanto de possibilidade que São Paulo daria a ele em termos de negócio, pô... Informação do dia, treinou com o time Sub-20 hoje, do United. Treinou? Treinou? Já é um bom recomeço. Sim, já estou... Time Sub-21. Já é um bom recomeço. Estão ali crianças que têm idade para ser filho dele. Eu imagino constrangido, pode ser. E, assim, até onde eu sei, o Fernando Diniz colocou aí um cara para ser o artilheiro do futebol no ano, até, em um certo momento. Então, tem um espaço para o Cris, se ele quiser voltar a ser esse grande artilheiro... Ou ele vir para o Brasil, ou Alô United, para o lugar do Ten Hag, que não está com um clima bom, não. Não, 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 deixa ele ali, deixa ele ali. Mas só se tiver uma troca não, Rui, não.